Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Mas vamos pra Liliane de Pouso Alegre, primeira vez aqui no nosso programa Seja muito bem-vinda, bom dia! Que delícia, gente! Que energia boa! Bom dia! Bem-vinda! Obrigada aí a vocês pelo convite, quero agradecer também Manu Ocerni, Acrilex, parcerona nossa aí, né? Valeu! Muito feliz! Eu vi a quantidade de peças que o maridão foi carregando aqui, o legal é que tem de tudo um pouco Eu vi que você trouxe no galvanizado, que são as latas, você trouxe na cerâmica, você trouxe até em madeira Isso que é legal do Bauer, né? A gente mostra um pouco que ele consegue trabalhar em superfícies variadas, né Liliane? Isso é bacana também! Olha, e eu sou suspeita pra falar do Bauer, tá? Que ele é assim, ele é o meu grande amante, ele me acompanha o tempo todo E justamente isso, a gente consegue adequar vários tipos de superfícies Como trabalho com restauração também, trabalho com todas as superfícies, né? Então, madeira, ferro, vidro, metal, enfim Temos aqui todas as peças representando um pouquinho aí pra vocês São lindas! Bora pra nossa aula e depois, conforme a aula for rolando A gente vai mostrando as outras inúmeras peças que, gentilmente, a Liliane trouxe direto de Ponzo Alegre Legal! Gente, vamos lá! Hoje a gente vai aprender essa peça maravilhosa aqui, ó Que vai encantar na sua decoração rústica, colonial, enfim E como eu gosto muito, né? De trazer um pouco das peças antigas Sou apaixonada nas peças antigas, né? Tenho um carinho enorme pela memória Pela história, né? Pela história que elas trazem, né? Eu vou trazer aqui a técnica do ouro velho, tá? E pra trazer um pouquinho mais do rústico também A base desse bower aqui é uma técnica que chama estonado É bem simples de fazer, mas que ela dá um charme, um encanto especial com o ouro velho, tá? E, por fim, o bower que a gente não vai pintar hoje Se Deus quiser, teremos outras oportunidades pra pintar Mas vamos lá! Bora preparação da peça, ó Gente, isso aqui, apesar de não parecer uma peça de gesso Eu vou tirar só isso aqui, só pra não atrapalhar Tá, é uma peça de gesso Primeira coisa que a gente tem que fazer As peças de gesso, claro, com qualquer outra superfície A gente tem que retirar todo o pozinho, tá? Que fica nelas Eu sugiro esse pincel de cabo amarelo Que ele tem a serra um pouco mais durinha Vocês vão simplesmente tirar esse pozinho daqui Se o gesso tiver alguma imperfeiçãozinha, alguma coisa Pode vir dar uma lixadinha com lixa fina Não tem problema, tá? Mas como eu gosto do mais antigo Quanto mais imperfeição tiver, melhor A base dessa peça A gente vai ter que passar a goma laca, tá? Então eu uso um pincel de pelo macio, tá? E a gente vai usar esses produtos maravilhosos da Acrylex Que nos oferecem N possibilidades legais A gente vai cobrir toda essa peça com goma laca, tá? Aqui tem uma parte que tá só na goma laca Ela fica mais amarelinha Porque o gesso, ele puxa muito a tinta, né? Então esse produto ajuda a impermeabilizar o gesso E o que a gente vai fazer aqui agora? Como a gente vai fazer o ouro velho? A gente vai fazer a nossa tinta ouro velho, tá? Então essa mistureba aqui, ó É uma mistureba de goma laca Eu ponho só um poquitinho E se precisar a gente mistura mais Com uma purpurina ouro velho, gente Que é uma purpurina, ó, escolar, tá? Ela é escolar, vocês acham É até em papelaria A gente faz essa misturinha aqui E ela tem que ficar numa consistência Mais consistente do que mais líquida e mais rala, tá? Então se passarem, façam um testezinho na peça Se acharem que tá ralo A gente tem que entrar com mais Tá, ela tem que ficar mais grossa Isso, ela tem que ficar um pouquinho mais grossinha E essa misturinha, ela seca mais rápido Gente, tem que ser a goma laca indiana, tá? Então vocês estão vendo aí Mistura da goma laca Indiana Indiana Com a purpurina ouro velho E a gente vai cobrindo toda essa peça Isso daqui seca super rápido, tá gente? Então acabando aqui esse pedacinho Já vai estar seco Só um pouquinho pra cá Isso Aí tá ótimo Aí tá ótimo A gente vai cobrindo tudo Tá? Vou deixar pra cá pra me facilitar Ó, não deixa nenhum vãozinho Eu gosto muito dessa técnica no gesso, Doutor Porque o gesso tem muitos vãos, né? Então quando a gente faz o envelhecido do ouro velho Vocês vão ver que o betume Ele vai se acumular justamente no vão Legal, hein? E é isso que vai dar um charme especial Da técnica do ouro velho, né? Então vocês já podem ir percebendo, gente A diferença de tonalidade, certo? Entre o lado que eu passei O nosso betume E o lado que a gente ainda não passou o betume Olha, dá pra perceber bem E como nós estamos ao vivo, né Liliane? E pra todo o nosso Brasil Quero colocar o nosso de Instagram Até pra descobrir de que parte do Brasil Estamos assistindo Quem quiser aproveitar e mandar um beijo Pra Liliane E ver especialmente aí De Pouso Alegre Será que hoje tem gente acompanhando o programa Em Minas Gerais Em Pouso Alegre Ou até mesmo em BH Ah, com certeza, hein? Será que o pessoal tá acompanhando também No Rio de Janeiro Na Cidade Maravilhosa Aqui em São Paulo Na região de Osasco Guarulhos Pessoal do ABC Contem que parte do Brasil Vocês estão nos assistindo, né? E quem tiver qualquer dúvida Quiser mandar um beijo aqui pra Liliane Ou uma pergunta em relação à aula dela Fiquem à vontade O que a gente sempre pede É que contem De que parte do nosso Brasil Estão assistindo o programa E adivinha quem tá te mandando beijo já? Ah, meu Deus A Manu Lindo trabalho A Manu Manu Ela que tá em Monte Verde Falou que lá é Canal 10 Acompanhando Que bacana Já a Joana também tá mandando um alô A Márcia Guiduti Sempre mandando beijos Também dando bom dia A Rosa de Osasco Sejam todos muito bem-vindos Não esqueço de falar De onde estão assistindo Primeira vez da Liliane Vamos prestigiar aqui E contar de que parte do Brasil Estão nos assistindo Gente, então, ó Passamos a nossa mistura erba De purpurina com gomalaca Olha a diferença de tonalidade Entre aqui e aqui Agora, pra dar esse aspecto De envelhecido Eu uso o Betume da Judéia A base de solvente A base de solvente Ele gruda mais na peça Posso usar a base d'água? Posso Eu posso, por exemplo Misturar, diluir um pouquinho ele No aguarrar Se for a base de solvente Pra ele ficar um pouquinho mais líquido Pode Mas eu, Liliane Gosto muito de usar ele mais pastoso Assim, tá? Porque essa mistura pastosa Ela dá um contraste legal Com esse fundo dourado Né? E fica mais queimado Um dourado mais queimado Tá? Então o nosso trabalho aqui Gente, com um pincelzinho também De cerda mais macia É a gente ir preenchendo Isso daqui com o Betume Uma demão da mistureba Foi suficiente? Uma demão suficiente Tá? Mas ela tem que estar consistente Estamos chamando de mistureba Mas é... É, é consistente Ela tem que estar consistente Se não, gente Não vai, tá? Se não, tem que dar mais uma demão Caso ela fique rala O Betume Eu gosto de fazer em partes Tá? Então eu passo É... Um pouco dele Venho com, ó Um paninho velho Que você tiver em casa Uma camisetinha E vou fazendo esse processo De limpar esse Betume Da peça Tem que ser imediato Tá? Tirar o excesso, né? Então fiz, limpei Fiz, limpei Com o paninho Porque o Betume Ele gruda Tá? E é justamente Esse grudar Que dá Esse aspecto Maravilhoso Pra peça E a gente... E olhando assim, né, Liliana A gente nem imagina Aquela gesso, né? Exatamente Olha que interessante Que fica o resultado, né? Peça super pesada, né? Super... Super antiga mesmo, né? Enquanto você vai pintando Eu queria que você comentasse, né? Porque você me contou Nos bastidores Que é psicóloga, né? E que você Na sua formação Acaba indicando, né? E trabalhando o artesanato Como arte-terapia, né? Muitos chamam de arte-terapia Ou psicoterapia Arte junto com terapia Como é que você Conta desse seu tipo de trabalho E o que ele influencia Nas pessoas Enquanto isso Já vou pedir pra colocar O de Instagram da Liliane Primeira vez aqui Nosso programa Quem puder vai lá Prestigiar o trabalho dela também E conta um pouquinho Desse seu trabalho Com a psicologia Versus artesanato Olha, eu falo que eu sou Uma psicóloga arteira Ou uma arteira psicóloga Tanto faz E eu acredito, né? Já tem um tempo Que eu trabalho integralmente Com a arte Porque eu acredito na arte Como uma grande ferramenta Uma ferramenta maravilhosa Em prol da nossa saúde Do nosso bem-estar E eu tento, gente Ao máximo Eu falo que o meu grande propósito É ensinar Incentivar Pessoas, né? A experimentarem da arte Porque elas vão sentir Na prática O benefício Na vida delas Eu não tenho dúvida disso Hoje eu tenho Um grupo, né? Eu tenho um grupo De vários usuários Da rede de saúde mental De Pouso Alegre Em que eu ministro Pra eles Aulas de pintura E a gente já viu Resultados, assim Super legais Nesse trabalho Nesse projeto Como influência Em melhoria de memória Concentração Desenvolvimento cognitivo Mesmo, tá? Então É um processo Assim, a arte cura, gente A arte transforma Que legal E é por isso que Eu sou Tão fã Da arte, né? E eu tento Trabalhar com eles Também Bastante questões De criatividade, né? De como que a gente Pode aí Aproveitar Coisas Peças que iam Pro lixo Ou que a gente Às vezes Acha em caçambas De lixo Recuperar Recuperar Essas peças E criar projetos Lindos, maravilhosos Tanto com o Bauer Quanto com outras técnicas Gente Esse processo É um processo Que a gente tem que Limpar mesmo Tá? A gente tem que limpar mesmo Mas olha que Aspecto legal Olha Que ele traz Aqui pra nossa peça Tá vendo? Que interessante Na sua moldura Como valoriza E o de Instagram dela É Atelile Ponto Artdesign Isso Atelile 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 Que fala? Atelile São três pessoas É a li É a t, ali E a le A t, ali E a le Entendi Tá? A t, li Lê Ó Então Essa foi uma parte Da nossa técnica Certo Tá? Agora eu vou mostrar Pra vocês rapidamente O estonado A gente vai fazer aqui Com o betume Em cera Eu trouxe uma plaquinha Aqui pra gente fazer Que é a base Da nossa bandeja Do Bauer Então segura Enquanto você vai ajeitando Eu vou rapidamente Mostrar os produtos Da Clex Enquanto ela vai ajeitando Pra segunda aula Até porque você já sabe Que a Clex Tem uma linha completa De produtos Pro seu artesanato Que vocês encontram Nas lojas De todo o Brasil Como é gostoso A gente poder falar Dos produtos Da Clex E mostrar Essa grande variedade De cores e materiais Que acaba fazendo Toda a diferença Na vida De você Que ama Trabalhar Com artesanato Vocês estão vendo Aí a dimensional Tem a acrílica Tem a tinta De tecido PVA Tchau Que ela utilizou Aqui o betume Entre outros materiais Que a Acrilex Traz Com muito sucesso Então você Quando for ao armarinho A loja de artesanato Perto da sua casa Dê sempre preferência Para os produtos Da Acrilex Primeiro Pela qualidade Dos materiais E segundo Que a Acrilex Tenha essa preocupação De trazer pra vocês Muito aprendizado Pra você poder Explorar o seu talento Com essa gama De produtos Com essa qualidade Então é muito legal A gente poder Mostrar os produtos Da Acrilex Que tá trazendo Uma linha completa De produtos Pro Volta às Aulas O Volta às Aulas Tá com tudo Com os materiais Da Acrilex Então mandar um beijo Pra turma da Acrilex Sempre acompanhando O nosso programa Como legal A gente poder mostrar Esta grande variedade De materiais Que facilita E auxilia demais Vocês amantes Do artesanato Ó Aqui vamos usar Mais um produto Então da Acrilex Que é o Betul Em cera Peguei um pincel De cerda Mais durinha Tirei um excesso Aqui no papel craft E a gente vai Simplesmente Fazer ranhuras Aqui ó Eu fiz uma plaquinha Com a base Cor mineral Tá E dei uma lixada Legal Isso aqui Já dá um sujinho Doutor Sabe Já dá um aspecto Um pouco mais de rústico Né Não vou fazer nela Toda aqui E a gente ainda pode Vim na lateral Aqui da peça Perto né De onde fica o ouro velho Fazendo uma sombrinha Aqui ó Né Pode fazer mais ou menos O tanto que vocês quiserem Mas olha como que isso aqui Gente Casa perfeitamente Com O ouro velho Com o Bauer E a gente faz isso Aí em toda a nossa peça Super fácil Isso daqui Foi o fundo Da nossa bandeja Aqui ó Olha que linda Que ficou essa bandeja Com a base do Bauer Tá Pro Bauer Eu usei tons Mais queimados De tinta Né Então cerâmica Um telha Um Um Goiaba Mais queimado Um verde oliva Que é maravilhoso Você trabalhou com acrílica Fosca no Bauer Acrílica fosca No Bauer Acrílica fosca É um dito para o Bauer Tá E é isso Da Thay Essa peça aqui Fica maravilhosa Em qualquer cantinho A gente tem várias Funcionalidades né A gente pode vir ainda Se quiserem Com um vidro aqui ó Apesar da gente usar O verniz acrílico fosco A gente pode vir Com um vidro aqui Protegendo essa peça Olha Ele dá um acabamento Ele protege a pintura E a gente pode usar Em qualquer cantinho da casa Né Fica lindo Num lavabo Em cima de um aparador Com vários objetos decorativos Ou utilitários Também em cima Então fica bem legal Olha a Liliane Primeira vez Solta as palmas Deu um show Deu um show aqui Veio de Pouso Alegre E eu queria mostrar Mais uma vez As inúmeras peças Que ela trouxe E colocar o De Instagram dela Atlile O Lile Ponto Ardesign Queria mandar um beijo Para toda a turma De Pouso Alegre Posso falar rapidamente Do meu curso? Aproveita aí Gente Curso está saindo do forno Tá No meu curso Eu te ensino a fazer Peças Projetos completos Peças completas Desde a transformação A base daquela peça Até chegar A etapa da pintura Ensino várias técnicas De superfície Que são efeitos Texturas Pátinas Como o ouro velho Imitação de madeira E outras E ainda te ensino Vários módulos de Bauer Então Ou seja A gente combinando Essas peças Olha que show Que fica isso aqui E tenho também Aqui eu usei esse risco Mas tenho várias Outras possibilidades De riscos Numa coletânea Incrível De aproximadamente 150 riscos De Bauer Para você Adquirir também Então dá um pulo Lá no meu Linktree Que você vai conhecer Um pouco desses produtos Meus Eu adoro o Bauer E eu confesso Lívia Que eu adoro No galvanizado Que são essas latas Tem as leiteiras Tem latas Tão diferentes Que acabam Super antigo Olha que legal Acaba sendo uma peça Decorativa Meio que antiga Rústica Tudo ao mesmo tempo Eu sou apaixonado Pelo Bauer Mandar um beijo Para a Manu Para a Paula Bars Para a Soninha Todas elas de Monte Verde Que resgatam Esse Bauer E trazem essas peças Muito legal Parabéns Adoramos Ateliê na TV